Olá, galerinha! Começando mais um BBD! E hoje é a nossa rotina da noite. Nós já começamos com a Eduarda reclamando. Olha, eu me demito nessa vida de estudante, tá? Se os alunos se demitem do trabalho, eu me demito da escola. Os alunos não se demitem do trabalho. Os alunos não trabalham, os alunos estudam. Não, não. Eu sou do alunos. É? Então eu falei errado. Desculpe! Se os adultos se demitem do trabalho, eu me demito também. Me demito da escola. Eu não aguento mais, gente. Não aguento, entendeu? Meu pai... Gente, eu vou surtar uma hora. Não aguento mais. Isso aqui! Isso aqui era pra ser o quê? Isso aqui? Não, hoje. O quê? Era pra ser o seu último dia. Meu último dia de feiras, não. Isso é um intervalo na semana. Um intervalo das aulas. Intervalo de carnaval de dois dias. Passou sábado, domingo, mais segunda e terça. E ela teve esses quatro dias e deixou pra fazer o dever no último dia. Quanto você tem que ver o que a professora passou? Ela passou nove exercícios. Nove! Professora, se você estiver vendo isso... Não sou eu falando isso. É uma pessoa revoltada, mas eu não sou. É tudo um clone que ela vai falar assim... Gente, isso não é a menina que eu dou aula, não. Que eu sento, né? A minha diretora de turma mudou de lugar. E agora eu tento colado com a mesa do professor, gente. É uma maravilha. Eu não entendo nada do que ela passa, as matérias que ela dá. Tem umas coisas que eu fico assim, olha pro exercício. Cara, eu não entendi nada que tá escrito aqui. Só que eu tenho que fazer alguma coisa na frente da mesa do professor, gente. Aí você faz uma cara de quem vendeu tudo e sabe tudo, né? Óbvio, né? A gente vai assim, ó. Molezinha. Inclusive, tô gravando um Rios, que vai ser o meu novo quadro. Vai ser Reclamando com a Duda. Sempre que eu tiver alguma coisa assim, eu vou gravar. E vai ser o meu novo quadro, Reclamando com a Duda. Então, vão assistir. E vão lá no nosso TikTok. Isso. E no nosso Facebook. Isso. E no nosso Instagram, enfim. Coloca aí, papai, todas as nossas redes sociais. Eu não quero, eu não quero. Envie um SOS, tá? Uma ambulância, um SAMU, qualquer coisa. Cara, não vai dar, meu amor. Eu vou sair daqui derrotada e triste. Gente, pelo amor de Deus, são cinco alinhas. Se você é como a Duda, adora matemática, já deixa like. Se você não é como a Duda, não gosta de matemática, também deixa like. Se inscreva aqui no canal e vamos ficar com a gente nessa rotina da noite. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso aqui, vocês entendem alguma coisa? Qual é a imagem do triângulo DEF pela translação composta das translações, translação do vetor FH e translação do vetor BG? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Agora, uma pergunta séria. Você já usou isso na sua vida? Eu? Não. Então não presta! Não, minha filha. Não, não. Mas eu não estudei pra usar essa matemática. Eu também não. Então eu não preciso disso, ok? Quem precisa, estude. Quem não precisa, não deveria ter. Mas você tem que se informar em alguma coisa, entendeu? Tem vários, ó, lugarzinhos onde eu posso me encaixar em um ali que não tenha matemática ou se tiver que seja a básica da básica, que é ensinado lá no jardim. Então, gente, depois de toda essa reclamação da Duda, vamos ficar com a nossa noite, que hoje vai ser a rotina da noite. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais um pouco da nossa noite. Nossa, pelo amor de Deus. Olha, Duda, ele querendo colocar os seus óculos. Cara, ele é muito elevado. Gente, quem tiver aí um casal que esteja aceitando o bebê, eu tô doando, sabe? Um ano, cinco meses, novinho, bonitinho. Olha, meu rugiu, tadinho. Ô, Jesus. Tô doando. Cara, vocês não viram o que ele acabou de fazer? Ele pegou esse treco aqui, ó. Ó. Lúcia, cadê você? Ele pegou esse bagulho, veio aqui, aí jogou pro meu lado. Aí, eu, caraca, ainda bem que isso não caiu na minha cabeça, né? Eu doei pra caraca. Do nada, ele veio e vai, assim, ó. Toma! Gente, foi um tacadão na minha cabeça. Ó, a Duda tá reclamando de você. Que você... Juro pra você, foi um tacadão na minha... Não vai pegar esse... Foi um tacadão na minha cabeça. Como que é isso? Para, mano. Eu tô meia hora escondendo esse treco. São o quê? Nove... Não pode. Nove e pouca da noite. Ó, a briga. Senta aqui. Não vai pegar. Não! E a criançada, elas estão aqui pra passar dos limites. Ele abriu a gaveta pra pegar alguma coisa pra tacar em você. Enfim, o... Isso é só com o bagulho prendendo mal. O Luca dorme nove, nove e pouquinho. Ele subiu. Quando deu umas meia hora, ele acordou simplesmente gritando... Papai! 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 E não dormiu mais. E ele... Ó. E tá assim. Eu acho que ele vai ficar até amanhã de manhã. E tá com outro perfume na mão do outro. O que que você veio fazer? Empresta pra Bu. Empresta pra Bu. Oi, 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 oi. Não pode jogar. Tem que entregar pra Bu direitinho. B. Oi. É mamãe. Lu. E você é o Luca. Qual era o seu planejamento pra agora à noite? O meu planejamento agora à noite era deitar na minha cama, entendeu? Ficar feliz ali. Assistindo meus vídeos, entendeu? Pegar um saquinho de batata, ter ali, um refrizinho, entendeu? Não pode ser assassinada, ter um traumatismo craniano, perder um pé com o meu irmão tacando o bagulho em mim. Não era isso, meu. Gente, tô sentindo a dor até agora, tá? Ai, meu Deus! Ai, Luca! Olha esse meu cabelo! Gente, ele tá terrível! Olha lá, cheio de cabelo na mão dele. Não é não? Não? O que que tá acontecendo com essa criança, gente? Que tá atacando todo mundo! Isso é um... A gente quer mostrar um pouquinho da nossa rotina pra vocês. E que o Luca tá terrível hoje. Gente, são 10h21. Era pra gente estar vivendo já há um bom tempo. Olha só! Não, mas... Ai, caiu na cabeça. Gente, peraí que a gente vai acalmar ele na testa. A gente vai na testa. Vai acalmar ele e já volta. Gente, estavam aqui preocupada, achando que a criança ia ser machucada. Fui dois minutos de choro, gente. Dois segundos, nem dois minutos. Ele tá rindo agora. Cara, ele é muito... Nossa, ele é... Ele tá amabando, gente. Ele veio amabar e ficou bem. Ó, que ele foi pegado. Você... Cara, acabou de... Ih, rapaz. Aham. Você não se machucou com isso? Ó, foi aqui, ó. Chega até vermelho, ó. Vem cá, dá pra mamãe. Tá vermelho a sua testa. Deixa eu ver, vem cá. Vem cá. Tá vermelho mesmo. Dá pra ver daqui. Dá aqui pra mamãe. Vamos pegar um brinquedo pra você. Vamos? Gente, agora o pé chico. Meu irmão, gente. Que brincadinho. Bonitinho. Parece até um neném calmo, né? Parece até que é quieto. Mas não para com essas pernas. É, cara, igualzinho a mim mesmo. É maluco. É doitinho que nem eu. Pum, pum. Gente, agora ele só quer se deitar numa exposição estranha, né mãe? É. Só fica com as pernas, tipo, tudo torto assim. Ai, desculpa. Acabou de beber hoje. Com as pernas assim, tudo caído, tudo torto. Gente, não entendo por quê, entendeu? Estamos aqui embaixo. Minha mãe veio fazer um pãozinho pra todo mundo. Olha aqui. Vamos papar. Enfim, gente. O pituco, graças a Deus, tá dormindo já. Gente, você tava muito levado. Pronto, tá pronto. Vem comigo. Ah, já é. O senhor é o Luca. Olha, que o Luca tá aqui, ó, gente. Graças a Deus, ele tá dormindo. Eu compro o dedo de um beijão do Roberto. É. E eu tô com o seu. Eu tô com a sorpresa. Tava muito frio. Ai, gente. E eu tô com o meu. Enfim. Agora vamos conseguir. Só que não é um problema. Desce, pai. Ah, já é. Ah, já é. E eu tô com o seu brusco, ó. Eu gostei a minha lá em cima. O tamanho tá exato, pai. Fica tranquilo. Enfim, gente, agora a gente vai comer Pãozinho com Caputino Eu vou tomar guaraneba E pãozinho E depois o papai ainda vai continuar trabalhando E a gente vai se dormir Eu vou subir pra mim Vamos papar e eu já volto Gente, eu cheguei no meu quarto E agora estou indo Me preparar para me deitar Porque, gente, cansei Depois de ficar mó tempão lá Brincando com o Luca, gente Cansei, mas foi difícil, hein Meus pais me chamaram pra ir dormir lá com eles hoje Porque eles me amam muito Só que, sempre que eu dormo lá Quando o Luca acorda Depois eu não consigo mais dormir, cara É algo assim, surreal Acaba que eu não durmo direito Então aqui eu consigo dormir melhor Decidi vir dormir aqui no meu quarto mesmo Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau Até os próximos vídeos